Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo de Microsoft Flight Simulator 2020, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like aí, já compartilha nossos vídeos aí com a galera. Hoje aqui galera, vamos estar fazendo mais um voo aí no estado brasileiro aí. O estado que eu escolhi aqui, galera, vai ser o estado de Roraima. Se você não conhece Roraima, quer saber como é que deve ser a cidade por lá? É só acompanhar nós aqui no nosso voo aqui, eu não conheço também a cidade, eu estou usando como referência aqui o Google Maps no meu celular aqui, vou tentar passar mais ou menos a referência onde nós estamos passando. E o código galera do aeroporto de lá, acho que é o aeroporto internacional de Boa Vista, é SBB, SBB e V aqui galera. Então Boa Vista, é esse aeroporto que vamos para o estado aí de Roraima. O aviãozinho que eu vou usar galera, vai ser o GMB Warcraft aí, BL3, porque ele tem uma visão boa de interna ali, você consegue ver o ambiente total de onde você está passando. Então galera, esse daqui é o aeroporto de Boa Vista. Deixa eu só ver aqui, se tem nenhum ponto de interesse por aqui. Pelo visto não tem nada aqui próximo. Poderia marcar um aeroporto desse para nós estar pousando aqui, mas vou fazer assim, vamos decolar do aeroporto de Boa Vista aqui e vamos fazer um voo sobre a cidade aí, estado de Roraima. No finalzinho do nosso voo nós selecionamos algum aeroporto próximo para nós estar pousando aí, beleza? Beleza? Se tiver alguém aí assistindo nossa gameplay do estado de Roraima aí, deixa o seu like aí, se inscreve aí no nosso canal e deixa nos comentários para nós saber se está idêntico ao simulador ou não aí, beleza? Vamos dar um pilotar aqui. Então galera, esse daqui é o aeroporto de Boa Vista. Já está no finalzinho de tarde aí, porque nós estamos jogando aqui o simulador em tempo real. Se por acaso vocês quiserem que eu faça algum voo noturno aí na cidade, deixa nos comentários aí, beleza? Só vou ter que mexer aqui no clima, galera. Para nós poderíamos fazer o nosso voo aí sobre a cidade. Vamos aqui no clima. Vou deixar aqui o clima em tempo real. Então o clima aí em tempo real lá, galera, vai estar nublado, ó. Vou fazer um voo aí nublado aí. Falta de umas 16 horas. Eu vou abrir o nosso mapinha aqui, o VFR. Então galera, esse daqui é o aeroporto aí de Boa Vista. Roraima. Então eu vou tentar fazer um voo aí, galera, próximo aqui das cidades. Tem aqui ao lado desse rio aqui, ó. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Ó, o aeroporto está nessa posição. No meu celular aqui pelo Google Maps. Esse rio aqui do lado é o... É o rio branco. E mais ou menos, acho que dessa localização aqui da cidade. Tá marcado como Boa Vista aí. Ó, vamos tentar fazer um voo sobre essa cidade aí. E os demais locais aí, beleza? Uma aeronave que nós vamos usar é essa daqui, ó. Nossa GMB. Pelo visto o local aqui está... Com precipitação de chuva aí, ó. Vocês podem ver, tem algumas nuvens escuras aí no... Ao redor aí. Eu silenciei em tempo real, galera. O clima que está tendo lá. Então vamos... Acelerar aqui. Vamos fazer o nosso voo aí. Já estamos decolando aqui, galera. Então, eu gosto do GMB aqui, galera. Porque ele é um aviãozinho. Tem essa janela aqui, ó. Ela é bem ampla. Vocês conseguem ter visão do ambiente total aqui, ó. Pelo visto o estado de Roraima aqui. Tempo vai estar querendo chover mesmo, hein. Temos o sol entre nuvens ali. Mas vamos ao que interessa. Vamos fazer uma volta aqui sobre o aeroporto aí de Roraima, aí, ó. De boa vista. O aeroporto é até grande, hein, galera. Como eu estava comentando nos últimos vídeos meu que eu fiz aí, E os Estados Unidos sofreu uma grande atualização de mundo aí. Então, vários locais da cidade conseguiu ficar com ambientação, galera. Muito real. Eu espero que para o Brasil venha também essa grande atualização. E provavelmente deve ter uma melhor aí na questão de gráficos aí das cidades aí. De detalhamento dos prédios, das casas aí. Então, galera, pelo visto aqui, ó. Temos o rio do lado aqui, que é o rio branco. Aqui seria... Aqui está constando no smartphone meu aqui, pelo Google Maps, que seria a boa vista aqui, ó. Aqui está constando no Brasil. Quero ver alguma... Posição de referência aqui, ó. Creio que aqui deve ser o centro principal de... Boa vista aí em Roraima, aí, ó. Estamos rodando meio que no centro aqui, ó. Do lado de lá temos o aeroporto. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passadinha no lago ali. Quem gosta de ver um lago enorme aí galera, olha que bacana hein. Vou direcionar nossa aeronave para o lado de lá. É que vocês vão conferir no ambiente galera. Galera o rio aqui é grande hein. Esse daqui galera é o Rio Branco. Já apareceu ali o aeroporto de Novo Intento. Olha aí galera o Rio que bacana hein. Vamos fazer um voo sobre o Rio aqui também. O pessoal que curte também essas tomadas de imagem aqui do simulador. Estamos em cima do Rio Branco aí galera. Roraima aí ó. A referência aqui é Boa Vista. Passar para a janelinha aqui. Então aqui galera estamos subindo o Rio na verdade aqui. Vamos ver se tem mais alguma referência lá à frente. Vamos subir o Rio aqui para nós pegarmos e voltamos descendo de volta aqui. Vamos dar uma conferida aqui. Vou fazer um voo por fora para vocês conferirem o ambiente em 360 aí ó. Estava com um trem de pouso para fora. Então galera isso daqui é a imagem que vocês tem aí de Roraima aí ó. Vamos cruzando aí o Rio Branco. Nosso voo aqui está com o tempo nublado aí ó. Em tempo real. A única coisa que eu fiz aqui foi ter que mexer um pouco no clima para deixar de dia. Mas lá já está de noite então provavelmente está tendo alguma precipitação de chuva aí. Então lá para cima galera já não tem muita referência. Nós vamos fazer uma volta para a esquerda aqui ó. Vamos ver alguns barracões industriais ali ó. Vamos descer daí. Eu vou mostrar para vocês no GPS aqui. O DC que eu falei aqui ó. Vamos virar aqui. Vamos voltar para baixo aqui ó. Vamos conhecer mais o estado aí de Roraima aí. Eu não sei que complexo que é esse daqui galera. Deve ser alguma indústria. Mais algumas aqui ó. Mais algumas aqui ó. Então cruzamos o... Damos um voo sobre o Rio Branco aí. Agora como eu tinha explicado para vocês nós vamos descer aqui ó. Um pouco para baixo. Deixa eu só mexer no nosso mapa. VFR aqui. Então nós vamos descer para baixo aqui ó. Até... Vamos pegar de referência esse aeroporto aqui ó. Que eu não sei qual que é o aeroporto daqui. Praticamente nós vamos fazer um voo galera. Seguindo... O cantinho do rio aqui ó. Beleza? Com isso nós vamos conferir na cidade aqui ó. Com isso nós vamos conferir na cidade aqui ó. Trazer um voo diferente aí. Por enquanto eu estou fazendo só do Brasil e um pouco... Uns voos internacionais aí para o lado de fora aí. Tipo Estados Unidos. Depois eu faço mais alguns sobre os Estados Unidos. Porque tem alguns locais lá que eu não consegui voar ainda. Acho que o mais interessante por enquanto é trazer sobre o Brasil aqui ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar mais um pouco para dentro da cidade aqui. Vamos conferir mais o local aqui né. Esse embaçamento que vocês estão vendo na imagem aí galera. É as nuvens que estão um pouco baixas aqui. Tem que descer um pouco na aeronave para não ficar muito escuro aqui. Olha a janelinha aqui que eu acho que é mais interessante. Ali como piloto não tem como ter visão galera ó. Você pode ver que tem uma tomada de brilho aqui. Uma vez o sol sai outra hora fica entre nuvens. Você vê que dá uma escurecida no ambiente nosso aqui. Esse game aqui galera segura bastante o clima real aí. Do local. Nós estamos passando aqui no meio de uma. Não sei se é uma plantação aqui. Se alguém souber aqui o que é isso daí ó. Deixa nos comentários aí. Parece uma plantação galera ó. Aqui você está! Tá! Seguindo! Não sei. O que eu achei interessante aqui, que no mapa nosso aqui, GPS que mostra algumas posses de água aqui, ó. Eu não sei se é alguma sua disso daí. Deve ser algum açude, hein, galera. Ó, tem bastante, se vocês olharem pra frente, ó. Se alguém souber me explicar o que é isso daí, ó. Nos comentários aí, parece que é um açude mesmo, ó. Ou um pesqueiro, não sei. Dessa poça aí, galera, tem bastante aqui, ó. Tanto que no nosso GPS aqui, ó, ele consta aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho pro lado de cá. Ó, essa parte aqui eu não quero ver, não. Deixa eu ver onde tá nosso aeroporto agora. Ah, já apareceu ali. Aeroporto Barra do Vento, galera, ó. O aeroporto Barra do Vento está logo à frente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar meia volta aqui. Mais adiante, deixa pra nós dar uma conferida ali. Olha, galera, tô na outra ponta da cidade aqui, ó. Passada por Vento vento. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. E aí, galera, estamos em outra parte da cidade. E aí, galera, estamos aqui para nós pegar e voltar para o aeroporto. Vou fazer diferente. Agora vamos pegar o leito do rio ali e vamos subir ele. O aeroporto acho que está nessa direção aqui. Vamos lá. 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 Vamos direcionar a nossa aeronave aqui. Logo ele vai aparecer no nosso caminho. Nossa, a tela aí vamos direcionar para lá daí. Vamos direcionar para lá. Vamos direcionar para lá. Vamos direcionar para lá. Para lá. Agora já apareceu o aeroporto, ali é a Barra do Vento. Só estou meio curioso aqui na minha tela, aqui ó, tem um monte aqui, uma montanha aqui. Eu não sei se é o Monte Roraima, esse daqui. Estou dando uma pesquisada aqui, meio que ir por cima do telefone aqui, mas eu acho que não deve ser não. Mas mesmo assim vou dar uma passada por lá, mas nós voltamos para o nosso nosso pouso aí no aeroporto da Barra do Vento ali. Então ele está aparecendo aqui no nosso, assim, na nossa tela aqui, galera ó. Indica que ele está lá na frente. Vamos fazer um sobrevôo lá, isso que nós voltamos para o aeroporto daí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí galera, eu pesquisei aqui, ali não é o Monte Roraima não. Esse Monte Roraima aí tá longe pra caramba. E aí. E aí. E aí. Então já pegamos uma nuvem aqui. E aí. Mas como que eu mostrei para vocês dos na tela aqui se essa montanha ali? Vou levar nós até lá para nós dar uma conferida, eu achei que era o Monte Roraima, mas não é, está muito longe de onde nós estamos aqui, nós estamos aqui em Boa Vista. Vou fazer um voo sobre ele ali, para nós voltarmos para o aeroporto. Na verdade, pelo visto, tem uma montanha, galera, vocês estão vendo aqui. Está escondido no meio das nuvens aqui. O negócio não dá para enxergar muito não. A visibilidade nossa aqui, acho que vai ficar zero perto dessa montanha aí, ó. A galera boiou para nós. Vou tentar mostrar para vocês aqui, mas... Deixou o tempo aí, ó. Cara, não dá para enxergar nada aqui, olha aí. É, lá estamos passando, acho que, de cima aqui, quase, ó. Está do lado aqui, mas não dá para enxergar por causa da neblina aí. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá para o aeroporto. Se alguém quiser que eu faça um voo sobre o Monte Roraima aí, ó. Deixa nos comentários aí, beleza? Nós fizemos um voo sobre Boa Vista, aí. O estado de Roraima. É, o tempo está fechando bem, galera, então já vai ficar complicado fazer voo agora. Só nos resta aqui mesmo é ousar. Vamos lá. Tchau. 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 O aeroporto está quase ali, vamos colocar um pouco para lá. Quero achar a cabeceira da pista, parece que está podendo pousar. Estou procurando meio que alinhar, vou tentar trazer nosso avião mais ou menos aqui. Vamos fazer a nossa volta para pousada. Vamos até tirar o trem de pouso nosso. Vamos fazer uma puxadinha nos flaps, reduzir o motor um pouco. Vamos fazer o direcionamento para a pista. Esse avião aqui é bem tranquilo, então para manobrar ele curta a distância é de boa. Já conseguimos quadrar a pista, estamos um pouco altos. Um pouco a rotação. Então literalmente estamos planeando aqui. Se precisar nós vamos corrigida aqui. Tem um carrinho passando lá embaixo. O aeroporto da Barra do Vento. Gostei aqui, tem uma pista de asfalto. Conseguimos pousar com sucesso. O aeroporto da Barra do Vento. Vamos levar ele até na frente do hangar para nós poder finalizar nossa gameplay. Vamos lá... Ah, vamos ver que foi um avião sobre Roraima. Boa vista? Não tem pista para entrar aqui não? Faltou um asfalto aqui, galera. Olha ele para cá. É meio que um estacionamento aqui, ação aberta. Parar o nosso aqui mesmo. Vou desligar ele aqui. Vou desligar o combustível. Então galera, se vocês conseguirem acompanhar a nossa gameplay básica, o ano de voo sobre o estado de Roraima, próximo aí de boa vista, deixa seu like e se inscreve no canal e aguarde nossos próximos vídeos aí, beleza?